Sr. Presidente da Secessão, Ministro Ricardo Lewandowski, colegas senadores, colegas senadoras, povo brasileiro que nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado e por todos os meios de comunicação aqui presentes. Senhoras e senhores, tenho acompanhado com atenção todo o processo de impeachment da senhora presidente afastada Dilma Rousseff. Estamos vivendo um momento ímpar da nossa jovem democracia e o afastamento de um segundo presidente em tão pouco tempo deve ser motivo de atenção para todos nós. Me dediquei, mesmo antes de assumir o mandato no Senado Federal, a entender as denúncias contra o presidente, a sua defesa e as acusações. Acompanhei atentamente todo o trâmite desse processo. Aqui no Senado Federal, durante 101 dias, a Comissão Especial do Impeachment realizou um trabalho árduo e brilhante, ouvindo 44 depoentes, dos quais duas testemunhas indicadas pela acusação, 36 testemunhas, dois informantes indicados pela defesa e quatro testemunhas do juízo, derrubando o argumento de que esse processo é um golpe. A Comissão Especial do Impeachment também analisou 171 documentos, entre eles informações de órgãos públicos, laudos técnicos da Comissão, da defesa, da acusação, além de todos os requerimentos dos senadores. Somado ao processo da Câmara dos Deputados, vimos que a senhora presidente Dilma Rousseff teve o seu amplo direito de defesa garantido. A supervisão do Senado Federal, durante todo o processo, nos garante isso. Portanto, não houve e nem haverá golpe no nosso país. Nossas instituições, senhor presidente, estão trabalhando de forma independente e autônoma, garantindo a solidez da democracia brasileira. Como bem destacado pelo relator da Comissão do Impeachment, senador Antônio Anastasia, a quem eu quero, antes de mais nada, parabenizar pela serenidade, pelo bom senso, durante todo o processo. Não se trata de uma revisão da biografia da senhora presidente afastada, mas sim de avaliar seus atos, que resultaram em um dos piores cenários econômicos experimentados atualmente pelo nosso país. Avaliar o descontrole financeiro de sua gestão, que gerou um déficit primário de R$ 115 bilhões em 2015 e terá impacto nesse e nos próximos anos. Aprovamos aqui no Congresso Nacional a meta deficitária para 2016 de R$ 170 bilhões. Este cenário resultou em taxas de desemprego alarmantes. Pelo menos 11% da população brasileira está sem emprego. São mais de 11 milhões de desempregados no país que não têm condições de manter suas casas e alimentar seus filhos. São 11 milhões de homens e mulheres que sofrem com a angústia de não ter renda, com a humilhação do dia a dia e com o desespero em relação ao seu futuro. O governo federal não tem dinheiro suficiente para executar investimentos necessários no nosso país e tem tido dificuldades em manter os programas sociais tão importantes para a parte de nossa população. Nossos estados e municípios também se encontram em dificuldades para garantir direitos básicos, como saúde, a educação, a segurança pública e até mesmo para o pagamento de salários dos servidores públicos estaduais e municipais. Não apenas as contas públicas que têm sofrido impacto, mas todo o setor produtivo que gera emprego e renda. Apenas em 2015, a consultoria New Way informa que quase 1 milhão e 800 mil empresas foram fechadas no Brasil. Um aumento de 300% em relação a 2014. A recessão econômica somalda aos altos juros, os maiores da América Latina, é uma bola de neve que tem sufocado a economia do nosso país. O relatório do senador Anastasia deixa claro que a senhora presidente estava ciente da situação fiscal do país e ainda assim editou decreto de autorização do Legislativo a quem cabe a responsabilidade de controlar a tributação e os gastos públicos do Poder Executivo. A presidente Dilma Rousseff ignorou a lei de responsabilidade fiscal e, ciente de que a meta de R$ 55,3 bilhões de superávit não seria atingida, editou os decretos de suplementar objetivos da denúncia que pede seu afastamento definitivo, sem falar nas chamadas pedaladas fiscais. Em busca da reeleição, a presidente omitiu do país a sua real situação e colocou toda a nossa economia e até o nosso futuro em risco. São provas avaliadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal que não podem e não devem ser ignoradas. Senhoras e senhores senadores, nós, como legítimos representantes do povo brasileiro, temos que avaliar a procedência de tais denúncias a fim de dar fim a esse processo que apenas tem servido para gerar uma divisão entre a população. O acerramento dos ânimos entre aqueles que são pró e contra o impeachment, entre parcelas e um povo que deve caminhar de braços unidos e dados para retirar o Brasil da situação complicada em que se encontra. Nada acrescenta ao nosso país. É momento de pacificar o país pensando no futuro de todos nós. Quero encerrar minhas palavras, senhor presidente, destacando ainda que eu torço para o rápido encerramento desse processo para que o país volte aos trilhos do desenvolvimento. Nosso país rico, nosso povo é trabalhador e guerreiro. Os vencedores sabem muito bem do nosso potencial e o fim da instabilidade gerado por todo esse processo será de fundamental importância para que voltemos a crescer. Quero reacertar que acredito que a senhora presidente Dilma Rousseff é uma pessoa honrada, a primeira mulher a presidir a nação com conquistas importantes em seu primeiro mandato e a história saberá reconhecê-la. Mas entre o interesse pessoal ou o projeto de um partido político, temos que pensar agora nos interesses do Brasil e do povo brasileiro. São mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras que precisam de um gestor, que tenha confiança do mercado financeiro, que consiga trabalhar em conjunto com o Parlamento e que respeite a legislação. São mais de 200 milhões de brasileiros que querem ver o Brasil continuar a crescer diante do mercado internacional e não cair na posição do ranking das maiores economias do mundo, como aconteceu em 2015, que saímos de sétimo lugar para nono lugar. São mais de 200 milhões de pessoas que querem ter garantido o seu direito à saúde, à educação, ao emprego, à qualidade de vida. Direitos que só conseguiríamos garantir com o amplo crescimento econômico. O país cama por mudanças e não podemos tapar os nossos ouvidos. É público e notório que a presidente Dilma Rousseff não tem mais condições de governar o país, uma das economias mais importantes do planeta, por conta de seus erros e não ter a maioria do apoio da nossa população e muito menos também a maioria do apoio na Câmara e também no Senado Federal. O apoio do Congresso é de fundamental importância para a realização das reformas que são necessárias ao nosso país. Apenas um trabalho em conjunto entre o Poder Executivo e Legislativo conseguiremos votar e aprovar as reformas tributária, trabalhista, previdenciária, a reforma política e a revisão do nosso Pacto Federativo. Pelos motivos expostos, senhoras e senhores, eu voto pela aprovação do relatório do senador Anastasia com a consciência tranquila por saber que a presidente Dilma terá aqui o seu direito de defesa garantido. Eu tenho a confiança de que a final desse processo encerra um capítulo triste da história do nosso país para a abertura de um novo capítulo de superação e prosperidade. Meu voto é a favor da pronúncia e do seguimento do processo para o julgamento definitivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado,